Olá pessoal, vamos a nossa terceira aula do curso de TecInter, a terceira aula que é a nossa aula de criação de botões. Na aula anterior a gente fez a criação dos frames, na primeira aula a gente tinha criado a tela, as configurações dela. Então nós temos aqui a tela com os frames e agora nós vamos criar os botões e posicioná-los. Para a minha tela de cadastro de clientes eu quero criar o botão limpar, buscar, novo, alterar e apagar. Eu quero deixar o limpar e buscar no alto do primeiro frame do lado esquerdo e o novo, alterar e apagar no alto do lado direito. Então vamos começar aqui. Criar uma função aqui para a criação dos botões. Criar um comentário aqui, criação do botão limpar. Nunca esquecendo a identação, né? Então vou dar um nome aqui para a variável do botão limpar, que é o btlimpar. Sempre é bom ter cuidado para não deixar o nome muito grande da variável. Eu vou utilizar a função button, que é a funçãozinha que vai me criar o botão. Esse botão vai estar dentro do frame 1. E eu vou criar a posição desse botão. O nosso .place aqui. Então, o relativo X aqui dele, deixa eu pensar. Vou começar, como tem 5 botões, eu quero 2 à esquerda e 3 à direita. Cada 0.1 que eu coloco no relativo X é 10% da esquerda para a direita. Vamos começar ele com 20% da esquerda para a direita. Relativo Y, que é de cima para baixo. Vamos começar com 10% de cima para baixo. A largura relativa dele, vou colocar de uns 10% também, depois a gente ajusta, se não ficar legal. E a altura relativa, vamos colocar 15%. Acredito que 10% seja muito pouco. Vamos ter que ir lá no init da nossa classe application, como a gente já tem aqui a variável da janela, dentro do init. Chamando a função tela, a gente já chama a função frames e agora a gente vai chamar a função dos widgets. Botei uma função criando botões aqui, pode ser, pode ser criando botões, eu poderia fazer uma função para botar todos os widgets dentro da mesma função, mas eu posso fazer essa dos botões também, senão não vai fazer diferença. Vamos ver como é que vai ficar aqui, nosso botão limpar, nosso botão limpar já está aqui. Vamos deixar ele temporariamente nessa posição aqui. Vamos colocar o texto dele. Vamos colocar o texto dele. Vamos colocar o texto dele. Beleza. Agora eu vou copiar essa informação aqui do botão limpar. Para cá meu próximo botão aqui. Botão buscar. Então aqui, ele vai ter que começar mais a esquerda. A altura dele pode ser a mesma. A largura e a altura também. Ele pode ser idêntico, né? De preferência até. A gente só vai ter que mudar aqui na primeira informação do place. Então vamos botar aqui 0.4. Vamos ver a distância que ele fica. Muito longe. Tem que aproximar um pouco. Vou botar aqui 0.3. Fica perto, mas por enquanto vamos deixar assim. Vamos ver. Vai precisar ajustar mais. Pode ver que eu não coloquei fonte, não troquei a cor dos botões. Não fiz nenhuma estilização nele. Que a gente vai fazer isso nas próximas aulas. Depois que a gente criar os outros widgets. Que é as labels do frame. E as entradas. Os entries, né? Que seriam os inputs do Python. Pro T5. Então vamos criar mais 3 botões. Que seria o novo, o alterar e o apagar. 0.2.0.3, os primeiros botões. Esse aqui eu quero que ele tenha uma distância em relação a esses dois botões. Que eu quero que ele fique mais à direita. Então vamos tentar começar do 0.5, 0.6, 0.7 e 0.8. Vamos ver como é que vai ficar. Então aqui, ó. Temos o botão limpar e buscar. No alterar e apagar. Aqui ao lado, mais à esquerda do limpar. Eu vou botar aqui a label código. E a entrada do código. Então por isso que eu não quis deixar o limpar e buscar muito à esquerda. Quis deixar ele levemente à esquerda. Então os botões estão criados. E na próxima aula a gente vai criar as labels e as entradas. Então até lá pessoal.